O que é o Brasil? E nos últimos anos conseguimos fazer uma desconcentração de renda, ou seja, ao contrário do que ocorria nos anos 60, agora nos anos 90 e nos anos 2000, o que nós temos observado a partir do plano real é uma crescente distribuição de renda. São os mais pobres que têm tido o seu crescimento de renda mais acentuado do que os mais ricos e isso tudo são boas normas. Obviamente há muito o que fazer ainda, mas, por exemplo, nós conseguimos fazer programas focados nos mais pobres, o Bolsa Família, a Renda Mínima Garantida, a Previdência Rural, que são programas que não são muito caros e têm uma grande eficácia em reduzir a pobreza absoluta. E, nesse sentido, é importante salientar isso porque muito do que se passa no país por política social, a gente gasta 22% em política social, na verdade não vai para os mais pobres. O que vai para os mais pobres são 2%, 3% do PIB e o restante é desperdiçado ou dirigido para grupos de renda média ou alta e esse é um problema que nós temos na nossa Belindia 2.0 de hoje. Nós estamos buscando superar isso, quer dizer, eu tenho a fábua da Belindia e tem a fábua de Lizarpe. Lizarpe é o Brasil de trás para frente, que é o país dos contrários, onde tudo funciona de trás para frente. E, nesse sentido, nós temos um passado que é muito ruim. Em 68, o general de Gaulle disse que o Brasil não era um país sério. Então, por comparação com todos esses problemas que nós tivemos, inflação, ditadura, fechamento da economia, nós estamos muito melhor. Nós estamos procurando, como diz a fábua do discreto erotismo da macroeconomia, o caminho do meio. Mas falta um pouco ainda para a gente chegar lá. Eu acho que tem essa ideia, sabe todo mundo que aproxima a economia, acha que a economia é uma coisa muito séria, muito dura, muito difícil, cheio de gráficos, equações. E as fábulas têm um pouco esse sentido de mostrar que a gente pode tratar seriamente de problemas complicados, como são a inflação, como é a distribuição de renda, de uma maneira mais leve. E melhora muito a comunicação e eu espero, inclusive, que estudantes que queiram estudar a economia, ao ler essas fábulas, se sintam estimulados que a economia não é tão chata assim.